As bandas que passam, todas enaltecem a organização do evento e a grandiosidade desse evento maravilhoso que é aqui o Rock em Rio Pado. Também com a gente nessa transmissão, o Imobiliário Status, sempre a melhor opção para compra, para venda, alugues de imóveis, residenciais, comerciais e também rurais. Em Santa Cruz, na José Epifânio Botelho, tem a Imobiliário Status, no telefone 3372 2528 ou então 9613 5228. Acesse www.imobstatus.com.br Daqui a pouquinho tem mais som aqui no Rock em Rio Pado. Você está curtindo aqui a transmissão na TV SCN, falando para o mundo de audiência e com frio danado. Depois de falar para a Sibeli, Sibeli, dá uma olhadinha no som, a bateria aí, não sei se está legal a bateria do microfone. Está acabando. Ah, está, porque agora há pouco você estava falando lá no finalzinho da entrevista, acabou picotando aqui no ar. Está se ligando sozinho. É, então é a famosa pilha. Depois você procura o Claudinho, que eles sabem onde estão as pilhas reservas para substituirmos, já que temos ainda, tem essa banda que vai tocar agora, acústicos e avalvulados, né? Depois tem ainda velhas virgens, então tem que arrumar essa pilha, né, Sibeli? Acústicos e calibrados. Ah, é, calibrados, avalvulados, é tudo igual. Tudo igualzinho. Ah, mas tem essa também uma banda chamada acústico, sabe que é avalvulados? Deve ter, você está lembrando. Não, tem, tem, é tudo meio parecido. Tudo parente, da mesma família. E assim, agora que a coisa está acabando, André, é inevitável uma especulação sobre as bandas do próximo ano, né? É lógico. Exatamente essas de renome, e já se pipocaram em alguns nomes, Titã, Serião, Biquíni Cavadão, enfim. Ontem, ontem, ontem o pessoal da organização falou da, a titãs também o pessoal falou, mas falaram também de Sepultura e falaram de Angra, que são bandas de rock respeitadíssimas nacionais. Qual que você preferia, Sibeli? Ah, eu queria ver titãs, hein? Eu queria muito ver titãs. Acho que os titãs veio até, eu estava lembrando com o Claudinho ontem, acho que vieram aqui na região, acho que uns três ou quatro anos atrás, vieram em Pauçu, na Festa do Peão. Foi um show bacana, eu fui até conferir também, mas seria um show sensacional para esse público, né? Que é um público de rock, lá e seria diferente. Já picotou meu telefone de novo, olha que legal, fala. É, é bateria, é bateria. Vamos ter que substituir a sua bateria, dona Sibeli, porque a sua bateria não é tão forte, pulsante como a gente. Já estamos há dois dias trabalhando aqui incansavelmente. Não, vocês estão de parabéns. Eu estou aqui há um dia só, mas vocês estão desde ontem, né? A gente fez o meu revezamento aí. É, já. Mas vocês estão realmente desde as três de ontem, é isso, né? É, ontem. Com direito a qualidade de manhã para pegar jornal, né? Entregar. Exatamente, gente. Aproveitando que vocês estão aí assistindo, também tem o nosso jornal impresso. E quem não assinou ainda, né? Fazer um rolazinho aqui, telefone. 3, 3, 3, 7, 2, 6, 7, 5, 8. Assine. Não deixe de assinar. Na casa, vocês vão receber sábado pela manhã, no conforto do lar, tomando um cafezinho, pensou? E de preferência, converse com a Sibeli para assinar. Ah, é verdade, né? Porque, não sei, sabe? Tem comissão, gente. Ajuda aí. Ai, 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 ai. Ah, hoje eu tô feliz porque, apesar de não ter chovido até agora, mas eu hackei dois reais da dona Sibeli hoje, então tô contente. Ah, gente, não é tudo isso a fama que o André coloca. Não, é pior. Vamos lá pro palco, então, porque vai começar Acústico e Calibrados, a penúltima banda da noite, nessa segunda edição do Rock em Rio Pado. Agradecendo a toda a galera ligada com a gente aí. Daqui a pouquinho, dentro de mais alguns segundos, o Rock em Rio Pado com a banda bauruense Acústico e Calibrados. Você que tá ligado com a gente aí em todo canto, tá chegando agora, é o Rock em Rio Pado 2015. Você conosco aqui, desde ontem, banda atrás de banda, som atrás de som, riff de guitarra, atrás de riff de guitarra. O bicho pegando aí, é aqui na TV SCN, aqui no Rock em Rio Pado. Ali, o ano que vem, a expectativa aumentando, como isso é a SBL, quem serão as bandas? É o que já começa a se falar aí, é o que começa a se falar aqui nos bastidores da nossa transmissão na TV SCN. Vamos pro palco, então, que vai começar Acústico e Calibrados, aqui na TV SCN, para o Mundo de Audiência. Acústico e Calibrados. O que já tentou você brigar comigo? Nesse momento, pra mim, tanto vai Criar sozinho ou brigar contigo Eu só preciso de um pouco de paz E mesmo quando que é touro bravo E toda hora que é minha atenção Já não consigo fazer meu trabalho Eu tô cansado desse teu sermão Já tem a solução pra esse problema Falando velha, se é dado recado Eu vou correndo pro bar Só para ouvir o quê? Calibrados, calibrados, calibrados Calibrados, calibrados, calibrados Meu bem, você passou o teu limite E o meu limite já passou no fim Tá sempre agindo feito minha mãe Não vai dar mais pra te comer aqui, não Vivi cuidando dos meus horários Que tem se unindo o meu rock'n'roll Isso quando não corto meu cigarro Diz com o que eu acho que você rodou Não vou brincar porque não vale a pena A culpa é sua se eu me sinto acorrentado Me solta, eu quero ir pro bar Só para ouvir o quê? Calibrados, calibrados, calibrados 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 Calibrados, calibrados, calibrados